Fala, DB Veldos! Tudo beleza? Estamos no Campuri da APL, da União Central Brasileira e vocês não sabem o que aconteceu nesse Campuri que a gente ficou bege degradê um clube treinou os ideais em libras vocês estão ligados que libras é a língua oficial também do Brasil, né? assim como o português nós temos até um vídeo aqui no nosso canal mostrando o hino dos esbravadores em libras e agora eles vão ensinar pra gente todos os ideais em libras gente, é muito, muito legal então fica aí, treina com o seu clube treina com o seu clube que vai ser sucesso a sua programação bora! nós estamos aqui com a Rebeca do clube Mendes Sá, da APL foram eles que fizeram esses ideais tops e nós vamos começar pelo voto voto, beleza? Então vamos lá, Rebeca voto pela graça de Deus serei puro, bondoso e leal guardarei a lei dos desbravadores serei um servo de Deus e um amigo de todos show, né? se precisar, volta e vai pausando devagarzinho a Duda vai fazer pra gente a lei vamos lá? vamos lá, Duda a lei dos desbravadores ordena-me observar a devoção matinal cumprir fielmente a parte que me corresponde cuidar de meu corpo manter a consciência limpa ser cortês e obediente andar com reverência na casa de Deus ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar agora o Felipe vai fazer o alvo alvo a mensagem do advento a todo mundo em minha geração agora estamos com a Isabela e ela vai fazer pra gente o lema lema o amor de Cristo e agora o Paco vai fazer pra gente o objetivo objetivo salvar do pecado e guiar no serviço e agora a Sabrina vai fazer pra gente o voto de fidelidade à Bíblia voto de fidelidade à Bíblia prometo fidelidade à Bíblia a sua mensagem de um salvador crucificado ressurreto e prestes a vir doador de vida e liberdade a todos que nele creem galerinha eu não sei se vocês se emocionaram mas eu me emocionei demais porque é muito lindo se vocês vissem eles fazendo assim no campuri pá 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 na frente de todo mundo gente é assim é muito emocionante de verdade olha às vezes tem um surdo querendo conhecer o clube de desbravadores e tá na hora de você né aí ó se modernizar né é um outro canal para evangelismo então bora aprender volta esses vídeos várias vezes tantas vezes que for necessário para o seu clube aprender a fazer os ideais fechou? valeu por assistir curte, compartilha com todo mundo se inscreve no nosso canal e a gente fica aqui com essa mania de ser DBV tchau